Música Este vídeo vai fazer com que você compreenda todo o livro de números Certamente você vai amar ainda mais a palavra de Deus Adquirindo muito conhecimento que vai te ajudar em sua caminhada cristã O livro de números começa nos transportando para um momento crucial na história de Israel Os israelitas estavam acampados no deserto do Sinai após a saída do Egito e o recebimento da lei no Monte Sinai Vocês notarão que os primeiros capítulos estabelecem uma base para a organização do povo E sua preparação para a jornada à terra prometida, cheia de promessas e desafios Israel está em um momento transitório Eles receberam a lei, estabeleceram o tabernáculo e experimentaram a provisão e direção de Deus O próximo passo seria entrar na terra prometida Mas antes disso, Deus organizou o acampamento, o exército e a vida espiritual do povo Isso era fundamental, porque Israel não era apenas uma nação comum Era um povo escolhido por Deus Uma teocracia onde cada aspecto da vida, inclusive a organização militar e social Estava diretamente ligado à adoração e à obediência a Deus Números começa com um censo Deus ordenou que Moisés e Arão contassem todos os homens de 20 anos para cima Aptos para a guerra Cada tribo é contada separadamente e os líderes tribais são nomeados Por que esse censo é importante? Primeiramente, revela que Deus estava preparando Israel para a guerra A conquista da terra prometida não seria fácil Eles precisavam estar organizados, prontos para enfrentar inimigos externos No entanto, havia um aspecto espiritual mais profundo Deus estava mostrando que cada pessoa tinha um papel e nada era acidental no seu plano O censo também simbolizava a transição de Israel de uma multidão desorganizada de ex-escravos Para um exército santo, preparado para a batalha Aqui também se destaca o papel de Deus como comandante supremo Não era apenas uma questão de números ou estratégia militar humana O exército de Israel era uma ferramenta nas mãos de Deus E ele, em última instância, seria o responsável por sua vitória Neste capítulo 2, Deus dá instruções detalhadas Sobre como o acampamento de Israel deveria ser organizado As tribos foram dispostas ao redor do tabernáculo em quatro grupos principais Cada um com uma bandeira ou estandarte representando sua tribo No centro do acampamento estava o tabernáculo O lugar onde a presença de Deus habitava Essa organização não era apenas prática Era teológica O tabernáculo, representando a presença de Deus Estava no centro da vida de Israel Cada movimento do acampamento giraria em torno disso E isso nos ensina algo profundo Deus deve estar no centro da vida de seu povo A organização do acampamento reflete a santidade de Deus E a necessidade de ordem em sua presença O caos e a desordem não tem lugar em um povo que serve a um Deus santo Outro aspecto interessante é que as tribos que ficavam mais próximas do tabernáculo Eram as mais responsáveis por proteger e transportar os objetos sagrados Como os levitas Isso nos mostra que aqueles que estão mais perto de Deus Têm responsabilidades maiores No capítulo 3 Vemos o papel especial dos levitas Eles não foram incluídos no censo militar Pois suas funções eram exclusivas Cuidar do tabernáculo E de todos os seus objetos sagrados Deus consagrou os levitas Como uma substituição dos primogênitos de Israel Que foram poupados na décima praga no Egito Os levitas foram divididos em três famílias principais Os gersonitas Os coatitas E os meraritas Cada uma com responsabilidades específicas Isso reflete a ordem e a santidade de Deus E ensina sobre o conceito de serviço sagrado Nem todos serviriam no mesmo papel Mas cada função era vital Seja carregando os utensílios Ou cuidando das cortinas do tabernáculo Cada tarefa tinha seu valor Este capítulo também nos revela algo Sobre a mediação espiritual Os levitas serviam como mediadores Entre Deus e o povo Apontando para a necessidade de um sacerdote Ou mediador Para aproximar o povo pecador De um Deus santo Porém O papel dos levitas Era diferente Do papel dos sacerdotes Nós falaremos sobre isso No quarto capítulo As tarefas dos levitas São detalhadas com precisão Cada grupo dentro da tribo de Levi Tinha um papel específico No transporte do tabernáculo Quando Israel se movia Os coatitas, por exemplo Eram responsáveis pelos objetos mais sagrados Como a arca da aliança Enquanto os meraritas Cuidavam da estrutura física Isso ressalta um princípio importante Cada um tem um papel específico E sagrado no serviço a Deus Não há tarefas pequenas Ou insignificantes Quando se trata de adorar E servir a Deus Esse capítulo Nos lembra que Deus valoriza A ordem E o zelo Em tudo o que é feito Em seu nome Além disso A exigência de que os levitas Cuidassem dos objetos sagrados De maneira extremamente cuidadosa Mostra como Deus é santo E como o seu culto Deve ser tratado com reverência Qualquer desvio Das instruções de Deus Poderia resultar Em sérias consequências Como a morte O quinto capítulo Trata de questões relacionadas A pureza No acampamento de Israel Pessoas que estavam impuras Seja por doenças Como lepra Seja por outras impurezas Deveriam ser removidas Temporariamente Do acampamento Além disso Há instruções Sobre a confissão de pecados E a reparação Bem como um ritual específico Para lidar com suspeitas De infidelidade conjugal Aqui vemos que a santidade de Deus Exige um povo santo O acampamento de Israel Não poderia ser um lugar de impureza Assim como o tabernáculo Que era o centro do acampamento Deveria ser santo Também o povo deveria refletir Essa santidade em suas vidas A exclusão dos impuros Não era simplesmente Uma questão de saúde pública Mas uma demonstração De que Deus é santo E que seu povo Deve buscar pureza Em todas as áreas da vida A confissão de pecados E a reparação Destacam o caráter justo E misericordioso de Deus Ele é justo E exige reparação Mas também é misericordioso Ao dar a oportunidade De confissão E perdão Deus estava preparando Israel Para uma jornada Não apenas física Mas espiritual Através da organização Do acampamento Do censo E da separação dos levitas Deus estava mostrando A necessidade de ordem De santidade E de obediência Para que seu povo Pudesse viver em comunhão Com ele Deus valoriza A ordem O serviço fiel E a santidade Em nossas vidas Assim como Israel Foi chamado A ser um povo santo Também somos chamados A viver de maneira Que reflete A presença de Deus No centro De nossas vidas O capítulo 6 De números Nos apresenta Duas importantes instruções O voto do Nazireu E a bênção sacerdotal O Nazireu Era alguém Que se consagrava De forma especial A Deus Por um tempo determinado Ou em alguns casos Por toda a vida Esse voto Envolvia Três práticas principais Abster-se de vinho Ou bebida fermentada E até de uvas Não cortar o cabelo Evitar qualquer contato Com cadáveres Mesmo de parentes próximos Esse voto De consagração Era uma forma visível E pública De devoção E aqueles que o faziam Eram especialmente Dedicados ao Senhor O voto Expressava um desejo Profundo de santidade E comunhão com Deus Alguns exemplos Bíblicos de Nazireus Incluem Sansão Conforme o livro De Juízes 13 E João Batista A santidade exigida No voto do Nazireu Era uma expressão De que Deus Buscava um povo Separado Consagrado a ele Mesmo entre os israelitas Que já era o povo escolhido Havia aqueles Que se destacavam Por um compromisso Ainda mais profundo Essa prática Também apontava Para o futuro Quando Jesus Traria uma consagração Definitiva Para todos os crentes Sem a necessidade De rituais externos Nos versículos Finais do capítulo Deus instrui Moisés A ensinar A Arão E seus filhos Uma bênção especial Para o povo de Israel O Senhor O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça Resplandecer O seu rosto Sobre ti E te conceda a graça O Senhor volte Para ti O seu rosto E te dê paz Essa bênção sacerdotal Não é apenas Uma fórmula De boas palavras Ela é um ato De invocação Da graça de Deus Sobre o povo Nela vemos A ênfase No cuidado Protetor de Deus Em sua presença Favorável E no dom Da paz Essa tríplice Bênção Reflete o desejo De Deus De abençoar Proteger E habitar Com o seu povo Ao final O nome de Deus É colocado Sobre Israel Reafirmando O relacionamento Especial Entre Deus E seu povo O capítulo 7 É o mais longo De números Detalhando as ofertas Trazidas pelos líderes Das tribos de Israel Para a consagração Do tabernáculo Cada líder tribal Traz a mesma oferta Pratos de prata Bacias Incenso Bois Carneiros E cabritos Entre outros itens Embora a repetição Das ofertas Possa parecer Um detalhe desnecessário Ela demonstra A importância De cada tribo Ser representada Igualmente Na consagração Isso simbolizava A unidade Do povo de Deus E o fato De que todos Independentemente Da tribo Tinha parte No serviço E na adoração Ao Senhor Esse capítulo Também revela Algo importante Sobre o tabernáculo Ele é o centro Da vida de Israel Não era apenas Um lugar físico Mas o local Da presença de Deus No meio do povo Falamos detalhadamente Sobre o tabernáculo E cada um De seus itens Bem como Toda a simbologia Envolvida Num espetacular vídeo Que você precisa assistir E reassistir Sempre que necessário As ofertas Mostram o respeito E a reverência Que os israelitas Tinham por esse espaço Sagrado Demonstrando que Deus Está no centro De tudo o que fazem No capítulo 8 Vemos a consagração Oficial dos levitas Para o serviço No tabernáculo Os levitas Já haviam sido Escolhidos Para servir No lugar Dos primogênitos E agora São formalmente Dedicados Ao trabalho sagrado A consagração Dos levitas Inclui rituais De purificação Incluindo o sacrifício De bois E a imposição Das mãos Sobre eles Simbolizando A substituição Deles Pelos primogênitos De Israel Após essa consagração Os levitas Se tornaram Os responsáveis Por cuidar Do tabernáculo E auxiliar Os sacerdotes Essa dedicação É significativa Porque reforça O conceito Da substituição E intercessão Os levitas Representam O povo Diante de Deus Assim como Jesus O grande sumo sacerdote Se tornaria O mediador definitivo Entre Deus E a humanidade Além disso O capítulo Ressalta Que cada tarefa No tabernáculo Tinha um caráter sagrado E servir a Deus Era um privilégio A consagração Dos levitas Lembra ao povo Que não podemos Nos aproximar De Deus De qualquer maneira Devemos ser purificados E separados Para o serviço O capítulo 9 Começa com a segunda Celebração Da Páscoa Um evento central Para Israel A Páscoa Era o momento Em que o povo Lembrava A libertação Do Egito E Deus ordenou Que eles observassem Essa festa No deserto Aqui vemos Uma questão prática Alguns israelitas Estavam impuros Por terem tocado Em um cadáver E perguntaram Moisés Se ainda poderiam Participar Da Páscoa Deus em sua misericórdia Permitiu Que eles Celebrassem A Páscoa Um mês depois Mostrando Que a pureza ritual É importante Mas que a participação Na redenção É essencial A celebração Da Páscoa No deserto Reforça Que mesmo em tempos De provação E dificuldades O povo de Deus Deve lembrar De sua redenção E libertação Mesmo longe Da terra prometida Israel era chamado A olhar para trás Para o grande ato Salvador de Deus Enquanto olhava Para a frente Para as promessas futuras A segunda parte Do capítulo Fala sobre a nuvem De Deus Que pairava Sobre o tabernáculo E guiava o povo Em sua jornada Pelo deserto Quando a nuvem Se movia O povo se movia Quando a nuvem Parava O povo parava A nuvem Representava A presença E direção divina O povo de Israel Não estava sozinho Em sua jornada Deus os guiava A cada passo Esse aspecto É crucial Para nós Pois nos ensina Que a caminhada Da fé Depende Da direção De Deus Não podemos Avançar Ou parar Sem que ele Nos conduza No capítulo 10 A jornada de Israel Pelo deserto Realmente começa Após tanto tempo De preparação O povo agora Se organiza Para partir Moisés Moisés dá instruções Sobre o uso De trombetas De prata Para guiar o povo Nos momentos de partida E reunir A congregação Os israelitas Partem do deserto Do Sinai Seguindo a nuvem De Deus A ordem E o planejamento Para essa jornada Com cada tribo Marchando Em uma formação Específica Mostram que Deus Não é um Deus De confusão Mas de ordem O capítulo Também introduz O Babi O cunhado De Moisés Que serve Como guia No deserto Demonstrando A importância Do apoio humano Mesmo quando Guiados divinamente A jornada Começa Com Moisés Dizendo Levanta-te Senhor E dissipem-se Os teus inimigos Isso é um sinal De confiança Total Em Deus Para proteção E vitória Na jornada Frente O capítulo Termina Com Israel Marchando Sob a liderança De Deus Rumo A terra prometida O capítulo 11 Começa Com uma crescente Insatisfação No meio Do povo Após algum tempo De peregrinação Os israelitas Começam a reclamar De sua situação No deserto Especialmente Da comida Que Deus Lhes fornecia O maná Eles recordaram Com saudade Os alimentos Que tinham No Egito Como peixes Pepinos Melões Cebolas E alho Esquecendo Que estavam No Egito Como escravos A lamentação Deles Mostra O quão rapidamente Se esqueceram Da opressão Egípcia E de como Deus os libertou Com sua mão Poderosa Este cenário Revela a natureza Ingrata e rebelde Do coração humano Que mesmo diante De milagres E provisão Facilmente se volta Contra Deus O maná Que simbolizava O cuidado diário De Deus Já não era suficiente Para eles E a murmuração Dos israelitas Acendeu a ira divina A resposta de Deus A essa reclamação Foi a ira E ele enviou O fogo Nas extremidades Do acampamento Um sinal De julgamento No entanto Moisés Intercedeu Pelo povo E o fogo divino Se apagou Demonstrando A função contínua De Moisés Como mediador Entre Deus E o povo Logo em seguida Moisés também Demonstrou sinais De cansaço E frustração Por ter que lidar Com as reclamações Constantes Dos israelitas Ele se sentiu Sobrecarregado Como se estivesse Carregando o povo Sozinho Em resposta Deus instruiu Moisés A escolher 70 anciãos Para ajudá-lo a liderar E a julgar o povo Estes anciãos Eram cheios Do espírito de Deus Ajudando Moisés A carregar o peso Da liderança Aqui vemos Como Deus responde Tanto as necessidades Espirituais Quanto as físicas Do seu povo O fardo do líder É compartilhado E a liderança Do espírito Sobre os anciãos Demonstra que Deus Ainda está no controle Da situação Direcionando E guiando O seu povo Em seguida Deus concede ao povo Aquilo que eles pediram Carne Ele enviou Uma abundância De codornizes Que caíram Sobre o acampamento No entanto Enquanto o povo Ainda comia carne A ira de Deus Se manifestou novamente E ele enviou Uma praga Que matou Muitas pessoas O lugar foi chamado Que brote Ataavá Que significa Sepulturas do desejo Pois ali foram enterrados Aqueles que cederam A sua cobiça Este evento Destaca a seriedade De ir contra Os designios de Deus E a importância De confiar Em sua provisão Mesmo quando as circunstâncias Parecem difíceis A murmuração Constante do povo Por suas necessidades Temporais Resultou em juízo Lembrando-nos Que Deus é santo E espera a obediência E gratidão De seu povo O capítulo 12 Apresenta um outro episódio De insubordinação Desta vez Vindo da própria família De Moisés Miriam e Arão Sua irmã E seu irmão Questionaram A liderança De Moisés Aparentemente Motivados Pela inveja Eles reclamaram De Moisés Ter se casado Com uma mulher Cuxita Etíope Mas seu verdadeiro problema Parecia ser Uma insatisfação Com a proeminência De Moisés Como líder Escolhido por Deus A resposta divina Foi imediata Deus chamou os três A tenda do encontro E afirmou Que enquanto ele Se comunicava Com outros profetas Por meio de visões E sonhos Ele falava com Moisés Face a face Indicando que Moisés Tinha um relacionamento Único com Deus A partir desse evento A partir desse evento Vemos que a autoridade De Moisés Como mediador Entre Deus E o povo Não podia ser questionada Como sinal de sua ira Deus afligiu Miriam Com Lepra Ela foi separada Do acampamento Por sete dias E somente após A intercessão De Moisés Deus a curou E ela pôde voltar Este episódio Reforça a importância Do respeito Pela liderança Instituída por Deus E a seriedade De rebelar-se Contra a autoridade escolhida O capítulo 13 Marca um ponto decisivo Na história de Israel No deserto Deus instruiu Moisés A enviar 12 espias Um de cada tribo Para espiar A terra de Canaã A terra que ele Prometera dar Ao seu povo Os espias Passaram 40 dias Explorando a terra E retornaram Com um relatório Eles trouxeram Frutas da terra Uvas, romães E figos Para demonstrar Sua fertilidade No entanto 10 dos espias Deram um relatório Negativo Afirmando que Embora a terra Fosse boa Seus habitantes Eram poderosos Com cidades fortificadas E havia gigantes Os descendentes De Enaki Eles disseram Que seria impossível Conquistar Canaã Somente Josué E Caleb Se levantaram Com um espírito De fé Declarando Que com a ajuda De Deus Eles podiam Tomar a terra Aqui vemos Um contraste Entre a incredulidade E o medo Da maioria E a fé E confiança De Josué E Caleb Nas promessas De Deus Esse contraste É crucial Pois demonstra Que a entrada Na terra prometida Depende da confiança Em Deus E não Nas circunstâncias Visíveis A incredulidade A incredulidade Dos espias Desencadeou Uma rebelião Em todo o povo Assustados Os israelitas Se recusaram A entrar na terra Até sugerindo Voltar ao Egito Eles rejeitaram Completamente A promessa De Deus Demonstrando Uma falta Total de fé Em resposta Deus ficou irado E propôs Destruir Todo o povo E começar Uma nova nação A partir de Moisés No entanto Moisés intercedeu Novamente Pelo povo Apelando A misericórdia De Deus E a sua promessa De preservá-los Deus então Perdoou o povo Mas declarou Que nenhum Dos que duvidaram Entraria Na terra prometida Apenas Josué E Caleb Que demonstraram fé Seriam permitidos Este castigo Foi severo Os israelitas Vagariam no deserto Por 40 anos Até que a geração Incrédula Morresse Esse é um ponto Crucial Na narrativa De números Pois a incredulidade Do povo Os afastou Da promessa De Deus Eles perderam A oportunidade De entrar na terra Por causa De sua desobediência E falta de fé Após o juízo De Deus O capítulo 15 Volta a tratar De leis E regulamentos Para o povo Deus deu instruções Detalhadas Sobre os sacrifícios Que devem ser oferecidos Quando o povo Finalmente entrar Na terra prometida Mesmo após a rebelião Deus reafirmou Sua intenção De levar o povo Para a terra E estabelece Regulamentos Para assegurar Que a adoração A ele Continue corretamente Além disso O capítulo 15 Também trata Da expiação Para pecados Involuntários E do castigo severo Para pecados Deliberados Um exemplo disso É o homem Que é apedrejado Por violar o sábado Aqui vemos Que a santidade De Deus E a necessidade De obedecer Suas leis Permanecem centrais Mesmo em meio As provações Do deserto A jornada De Israel No deserto É um reflexo Da nossa própria Jornada de fé Estamos sempre Em movimento Entre o deserto Das nossas provações E a terra prometida Das promessas De Deus A chave Para seguir em frente É confiar Que Deus é fiel E que suas promessas São verdadeiras Mesmo quando as circunstâncias Nos desafiam O capítulo 16 Trata de uma rebelião Contra a autoridade De Moisés e Arão Liderada por Corá, Datã E Abirão Junto com 250 líderes Da congregação Esses homens Questionam a autoridade De Moisés e Arão Alegando que todos No povo de Israel São santos E portanto Moisés e Arão Não deveriam ter Uma posição de liderança Especial Sobre o povo Corá Que era da tribo de Levi Se ressentia Do fato de que Embora Fosse Levita Apenas Arão E seus descendentes Podiam servir Como sacerdotes Ele e seus seguidores Acusam Moisés De se colocar Acima dos demais Desconsiderando Que foi o próprio Deus Quem designou Moisés e Arão Para suas funções A resposta de Deus A rebelião Foi rápida E decisiva Moisés Reconhecendo Que a rebelião Não era contra ele Mas contra Deus Desafiou Corá E seus seguidores A trazer incensários Para que o Senhor Mostrasse Quem ele havia escolhido No dia seguinte Corá e seus seguidores Apareceram com seus incensários Diante do tabernáculo Moisés então Avisou ao povo Para se afastar Das tendas De Corá Datã E Abirão Deus fez um julgamento Dramático A terra se abriu E engoliu Corá Datã Abirão Suas famílias E todos os seus bens Enquanto o fogo do Senhor Consumiu os 250 homens Que estavam com eles Esse evento É um lembrete Claro Da seriedade De desafiar A autoridade Estabelecida Por Deus Corá e seus seguidores Não estavam apenas Desafiando Moisés E Arão Mas a ordem divina Que Deus havia Estabelecido Após a rebelião Deus reafirmou Ainda mais O papel de Arão Como sumo sacerdote Em um evento Simbólico No capítulo 17 Deus instruiu Moisés A pegar uma vara De cada uma Das 12 tribos De Israel Incluindo a de Arão Representando a tribo De Levi As varas Foram colocadas Diante do Senhor No tabernáculo E Deus prometeu Fazer florescer A vara do homem Que ele escolhera Como sacerdote Na manhã seguinte A vara de Arão Não apenas floresceu Mas produziu Amêndoas Esse milagre Era uma clara Afirmação De que Deus Havia escolhido Arão E seus descendentes Para o sacerdócio A vara de Arão Foi então colocada No tabernáculo Como um sinal Perpétuo Para lembrar Ao povo Que Deus havia Estabelecido A liderança sacerdotal Esse evento Encerrou De maneira definitiva A questão De quem estava Qualificado Para servir Como sacerdote É uma lembrança De que o serviço A Deus Não pode ser assumido Por quem quer Mas é designado Pelo próprio Deus O capítulo 18 Detalha os deveres Dos sacerdotes E levitas Deus instruiu Arão e seus filhos Sobre suas responsabilidades No cuidado Do tabernáculo E sobre os tipos De ofertas Que eles receberiam Do povo Os levitas Que também tem responsabilidades No serviço Do tabernáculo São estabelecidos Como auxiliares Do sacerdote Mas não podem Se aproximar Dos itens Mais sagrados Do tabernáculo Que são responsabilidade Exclusiva De Arão E seus descendentes Aqui vemos Um sistema claro De ordem e autoridade Na adoração E no serviço A Deus Cada pessoa Tem um papel Específico A desempenhar De acordo Com as ordens divinas E é essencial Que essas funções Sejam respeitadas A provisão De Deus Para os sacerdotes E levitas Através das ofertas Do povo Mostra que ele Cuida daqueles Que são dedicados Ao seu serviço O capítulo 19 Apresenta a instrução Sobre a purificação Com a água Misturada As cinzas Da novilha vermelha A novilha Era uma vaca jovem Que ainda não teve Uma gestação Essa cerimônia Era necessária Para purificar Qualquer pessoa Que tivesse se tornado Impura Ao tocar Um cadáver A novilha vermelha Que deveria ser Perfeita E sem defeito Era sacrificada E queimada Fora do acampamento Suas cinzas Eram misturadas Com água E usadas Para a purificação De pessoas E objetos impuros Esse ritual De purificação Não era apenas Uma prática sanitária Mas tinha um profundo Significado espiritual A impureza Decorrente do contato Com a morte Simbolizava a corrupção E o pecado Que a morte Trouxe ao mundo A purificação Com as cinzas Da novilha vermelha Apontava para a necessidade De santidade E pureza Diante de Deus Esse ritual Tem eco em Cristo Que também foi sacrificado Fora do acampamento Conforme Hebreus 13 Nos ensina A necessidade De purificação De impureza De morte Aponta para a obra De Cristo Que purifica o pecado E oferece vida eterna O capítulo 20 Começa com a morte De Miriam Irmã de Moisés E Arão A morte de Miriam Marca o início De um novo período De transição Para Israel Enquanto a primeira geração Que saiu do Egito Começou a desaparecer Cumprindo a sentença De Deus De que eles Não entrariam Na terra prometida Devido a sua rebelião Logo após a morte De Miriam O povo novamente Murmura Por falta de água Mostrando mais uma vez Sua incredulidade E ingratidão Eles se queixaram De Moisés e Arão Dizendo que preferiam Ter morrido no Egito Ou no deserto Ao invés de enfrentar A escassez de água Moisés e Arão Foram à tenda do encontro Para buscar a orientação De Deus E o Senhor Instruiu Moisés A falar à rocha Para que dela Saísse água Para o povo Contudo Moisés Em vez de falar A rocha Como Deus ordenou A golpeou Duas vezes Com sua vara Embora a água Tenha jorrado Da rocha Deus reprovou Moisés Por não ter Seguido Suas instruções Como consequência Moisés e Arão Foram informados De que eles Também não entrariam Na terra prometida Por não terem Santificado O nome de Deus Diante do povo Este evento Em Meribah Revelou a seriedade Da obediência A Deus Especialmente Para aqueles Que são colocados Em posições De liderança Mesmo Moisés Que havia liderado O povo Por tantos anos Foi julgado Por sua desobediência Isso demonstra Que ninguém Está acima Da disciplina divina Após o incidente Em Meribah Deus instruiu Moisés A subir com Arão E seu filho Eleazar Ao monte Or Lá Arão Foi despojado De suas vestes Sacerdotais Que foram passadas Para Eleazar E Arão Morreu no monte Sua morte Marcou o fim De uma era E o povo de Israel Planteou por ele Durante 30 dias A morte de Arão Simbolizou A transição Para uma nova Geração de líderes E Eleazar Agora Assume o papel De sumo sacerdote Deus apesar De ter disciplinado Arão E Moisés Continuou A cumprir Seus planos E propósitos Garantindo A continuidade Da liderança Sacerdotal Deus continuou A guiar o povo Rumo a terra Prometida Mas não sem Demonstrar a seriedade Da obediência E da fé Vemos a transição De uma geração Marcada pela incredulidade Para uma nova geração Que em breve Se prepararia Para herdar A terra prometida Eles são um lembrete De que a caminhada Com Deus Exige confiança Contínua Respeito A sua autoridade E um coração Disposto A obedecer Mesmo diante De desafios O capítulo 21 Começa Com o relato Da batalha Contra o rei Cananeu Aradi Que habitava O sul de Canaã Quando este rei Soube que Israel Estava se aproximando Atacou E capturou Alguns israelitas O povo então Fez um voto Ao Senhor Prometendo que Se Deus Desconcedesse a vitória Destruiriam as cidades Dos inimigos Deus ouviu Suas súplicas Israel conseguiu Uma vitória decisiva Destruindo as cidades Do inimigo E chamando aquele lugar De Ormah Que significa Destruição Este evento Marcou uma mudança Na atitude de Israel Ao invés de recuar Diante do desafio Eles buscaram A ajuda de Deus E confiaram Em suas promessas Uma tendência Que se tornaria Mais forte À medida que eles Se aproximassem De Canaã A narrativa continua Com a frustração Do povo Durante sua jornada Mais uma vez Eles se queixam De Moisés E de Deus Dizendo que prefeririam Estar no Egito A passar fome E sede No deserto Como consequência Deus enviou Serpentes venenosas Que começaram a morder E matar muitos israelitas Ao perceberem seu erro O povo se arrependeu E pediu a Moisés Que intercedesse por eles Deus então Ordenou a Moisés Que fizesse Uma serpente de bronze E a colocasse Sobre um poste Todos que fossem Mordidos pelas serpentes E olhassem Para a serpente de bronze Seriam curados Este episódio É profundamente simbólico E é mencionado No novo testamento Por Jesus Em João 3 Versículo 14 ao 15 Como uma prefiguração Da cruz Onde Cristo Seria levantado Para trazer cura espiritual E salvação Para todos Que olhassem Para ele em fé A serpente de bronze Também reflete Uma lição poderosa Sobre a obediência A palavra de Deus E a cura Que ele oferece A própria imagem De uma serpente Um símbolo Do mal E da maldição Sendo levantada Para curar Carrega um paradoxo Deus transforma Até mesmo Os sinais De julgamento Em símbolos De redenção O capítulo Prossegue Com a vitória De Israel Sobre Sion Rei dos Amorreus E Og Rei de Bazan Ao pedir permissão Para passar pacificamente Pelo território Dos Amorreus Israel Foi atacado Por Sion Mas Deus Concedeu vitória Ao seu povo A conquista Desses territórios Preparou o caminho Para a entrada Na terra prometida E estabeleceu A soberania De Israel Sobre uma grande parte Da região A leste Do Jordão A partir do capítulo 22 A narrativa Se volta Para o rei Balak De Moab Que teme A crescente presença De Israel E suas vitórias Militares Balak Em vez de atacar Diretamente Buscou uma solução Sobrenatural Para derrotar Israel Ele enviou mensageiros Para chamar Balaão Um famoso adivinho Da Mesopotâmia Para que ele Amaldiçoasse O povo de Israel Balaão recebeu Os mensageiros Mas foi instruído Por Deus A não amaldiçoar Israel Pois Israel Era um povo abençoado Embora Balaque Enviasse mais mensageiros E oferecesse Uma recompensa maior Balaão Permaneceu firme Recusando-se a ir Até que Deus Lhe desse permissão Deus então Permitiu que Balaão Fosse Mas o avisou Para dizer apenas O que ele ordenasse No caminho O Senhor enviou Um anjo Para bloquear O caminho De Balaão Embora Balaão Não visse o anjo Sua jumenta O percebeu E se desviou Três vezes Resultando na fúria De Balaão Que bateu no animal Deus então Abriu a boca Da jumenta Que repreendeu Balaão Por seu comportamento Deus abriu Os olhos De Balaão Que viu o anjo Com uma espada Desembanhada O anjo Advertiu Balaão Para seguir em frente Mas para falar Apenas o que Deus Mandasse Este episódio Mostra que Embora Balaão Fosse um profeta pagão Ele estava Completamente Sob o controle De Deus A jumenta falante É um lembrete Do poder soberano De Deus Que pode usar Qualquer meio Até mesmo Os mais improváveis Para cumprir Seus propósitos Quando Balaão Finalmente chegou Ao acampamento De Balaque Ele foi levado A diferentes locais Para ver o povo De Israel Na esperança De que Em algum desses lugares Ele pudesse Amaldiçoar Israel No entanto A cada tentativa Deus colocava Palavras de bênção Na boca de Balaão Em vez de Amaldiçoar Israel Balaão pronunciou Uma série de oráculos Que exaltavam O povo de Deus E profetizavam O sucesso E a bênção Que os aguardavam Em um desses oráculos Balaão fez Uma promessa messiânica Importante Declarando Vê-lo-ei Mas não agora Contempla-lo-ei Mas não de perto Uma estrela Procederá De Jacó De Israel Subirá Um cetro Essa profecia Tem sido Tradicionalmente Interpretada Como uma referência Ao Messias O rei que viria Da linhagem De Israel Para reinar Sobre todas as nações Fica claro Portanto Que nem mesmo Os maiores inimigos De Israel Pode frustrar Os planos De Deus Quando ele Abençoa Não há maldição Que possa prevalecer Apesar das bênçãos Pronunciadas por Balaão O capítulo 25 Mostra que Israel Após a tentativa Frustrada De Balaque De amaldiçoá-los Caiu em tentação E pecado O povo começou A se prostituir Com mulheres moabitas E a participar De suas práticas Idólatras Adorando os deuses De Moab Especialmente Baal Peor A ira de Deus Se acendeu Contra Israel E uma praga Começou a consumir O povo Em meio a essa situação Um líder israelita Zinri Levou publicamente Uma mulher Midianita Cosby Para sua tenda Fineas Neto de Arão Tomado de zelo Pelo senhor Pegou uma lança E atravessou Os dois Interrompendo a praga A ação de Fineas É vista Como um ato De justiça divina E ele recebeu A promessa De um pacto De paz E um sacerdócio Perpétuo Esse episódio Ressalta A vulnerabilidade De Israel As tentações Dos povos Ao seu redor Especialmente Quando se trata De idolatria E imoralidade Sexual Mesmo com as Bençãos de Deus O povo ainda Estava suscetível Ao pecado E esse capítulo Mostra a necessidade De vigilância E fidelidade A aliança Com Deus O capítulo 26 Começa Com o segundo Censo de Israel Realizado ao final Dos 40 anos No deserto Após a morte Da primeira geração Que saiu do Egito O propósito Desse censo É duplo Determinar O número De homens Disponíveis Para a guerra E organizar A divisão Da terra prometida Entre as tribos Este censo O censo ocorre Em um contexto Muito diferente Do primeiro Feito logo após O êxodo Em números 1 A primeira geração Que pecou E se rebelou Contra Deus Em Cádiz Barnea Recusando-se A entrar na terra prometida Foi condenada A morrer no deserto Conforme números 14 Agora 40 anos depois Seus filhos Estão prontos Para assumir A missão De conquistar a terra O censo Revelou Que o número total De homens de guerra Era de 601.730 Um número Ligeiramente menor Do que o primeiro censo Que contava Com 603.550 Isso sugere Que apesar Dos julgamentos E das dificuldades No deserto Deus preservou A nação E estava cumprindo Sua promessa De levá-los A terra prometida O censo também Era fundamental Para a divisão Da terra de Canaã Entre as tribos Deus instruiu Moisés A distribuir a terra De acordo com O tamanho De cada tribo Usando um sistema De sorteio Esse sistema Enfatizava Tanto a justiça divina Quanto a soberania De Deus Sobre a herança De seu povo Outro aspecto Importante do censo Foi a inclusão Das filhas De Zeloféade Zeloféade Da tribo De Manassés Não teve Filhos homens Suas filhas Então se aproximaram De Moisés E pediram Uma herança No nome de seu pai Para que a linhagem E a herança Não desaparecessem Deus respondeu Afirmativamente Estabelecendo Um precedente legal Que permitiria Que filhas Herdem a terra Na ausência De filhos Homens Esse evento É significativo Pois demonstrou O cuidado De Deus Em garantir Que nenhuma parte De Israel Fosse excluída De sua promessa Com a entrada Com a entrada Com a entrada na terra Prometida Se aproximando Foi necessário Resolver a questão Da liderança De Israel Moisés Que foi proibido De entrar na terra Por causa De seu pecado Em Meribah Foi instruído A subir ao monte Abarim Para ver a terra Antes de sua morte Moisés Marcou uma transição Repetição detalhada Que envolve Um cordeiro As festas Tinham um significado Profundo Refletindo a história Da redenção De Israel E a fidelidade De Deus Em suas promessas Já falamos Sobre elas Aqui No nosso último Vídeo Sobre o livro De Êxodo A Páscoa Cerebrava a libertação De Israel Do Egito A festa Das primícias Marcava o início Da colheita Agradecendo a Deus Pelas provisões A festa Das trombetas Um chamado Ao arrependimento Marcava o início Do novo ano Civil O dia Da expiação O dia mais solene Era o dia Que o sumo sacerdote Fazia expiação Pelos pecados Do povo A festa Dos tabernáculos Por sua vez Comemorava A habitação De Deus Com seu povo Durante a jornada No deserto E celebrava A colheita Final do ano Essas festas Serviam Para relembrar Ao povo O que Deus Havia feito Por eles No passado E reforçar A expectativa Do que ele Faria no futuro O capítulo 30 Trata dos votos E juramentos Feitos ao Senhor Nele Há uma ênfase Sobre a seriedade Dos votos Uma vez Feito um voto A pessoa Estava obrigada A cumpri-lo Sem falhar No entanto Há disposições Específicas Para as mulheres Casadas Ou sob a autoridade De seus pais Permitindo que seus votos Fossem anulados Pelo marido Ou pelo pai Isso refletia As estruturas Patriarcais Da sociedade israelita Nas quais A autoridade dos homens Sobre as mulheres Era reconhecida Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Em que se buscava Garantir a justiça E a proteção Das mulheres A importância Dos votos Em Israel Era uma forma De manter A integridade E a fidelidade A Deus Fazer um voto Era um ato De compromisso Diante de Deus E quebrá-lo Era considerado Um pecado grave Esse capítulo Mostra que Deus Leva a sério As promessas Feitas a ele E destaca A necessidade De responsabilidade E integridade No relacionamento Com ele No capítulo 31 Deus ordena a Moisés Que ataque os midianitas Como uma forma De vingança Por terem seduzido Israel A idolatria E imoralidade Em Baal Peor O extermínio Dos midianitas Reflete a severidade Com que Deus Lida com o pecado E a influência Corruptora Sobre o seu povo A participação Dos israelitas Na batalha É limitada Com uma força De apenas 12 mil homens Mil de cada tribo Destacando Que a vitória Foi mais um ato Do poder divino Do que da força Militar de Israel Teologicamente Isso revela O zelo de Deus Pela santidade E a seriedade Do julgamento Contra aqueles Que desviam o povo De sua aliança Historicamente Essa guerra Tem conotações Mais amplas Sobre as tensões Sobre Israel E os povos vizinhos Especialmente No que diz respeito A preservação De sua identidade Religiosa E cultural No capítulo 32 As tribos De Rubem E Gade Ao verem Que as terras A leste do Jordão Eram boas Para o gado Pediram permissão Para se estabelecerem Ali Em vez de atravessar O Jordão Isso causou Uma reação Forte de Moisés Que temeu Que tal pedido Desmotivasse O resto de Israel Contudo Um acordo Foi feito Essas tribos Ajudarão Na conquista De Canaã Antes de retornarem As suas terras Esse capítulo Reflete uma tensão Entre o chamado De Deus Para a missão Coletiva de Israel E os interesses Individuais Das tribos Teologicamente Destaca o equilíbrio Entre os interesses Particulares E a responsabilidade Corporativa Do povo De Deus O capítulo 33 É uma recapitulação Da jornada De Israel Desde o Egito Até as campinas De Moab Cada local Tem uma importância Simbólica Como etapas Na formação Da nação O registro Detalhado Mostra que O processo De preparação De Israel Foi longo E cheio De desafios Mas também Que Deus Esteve presente Em cada etapa Historicamente Esse relato Serve como Um lembrete Da providência Divina Ele liga A história Do êxodo E da peregrinação No deserto Com o cumprimento Da promessa De Deus De levar Israel A terra prometida No capítulo 34 Deus estabelece As fronteiras Da terra prometida E os líderes Que dividirão As terras Entre as tribos Esse ato Simboliza A consumação Da promessa Feita a Abraão As fronteiras Detalhadas Não são apenas Geográficas Mas também Teológicas Representando O cumprimento Da aliança divina E o estabelecimento De Israel Como uma nação Santa No capítulo 35 Deus ordena A criação De cidades De refúgio Onde aqueles Que matassem Acidentalmente Pudessem se refugiar Essas cidades Servem como um lembrete Da justiça De Deus Que faz distinção Entre assassinato Intencional E morte Acidental Além disso A concessão De cidades Aos levitas Mostra o compromisso De Deus Com o cuidado Daqueles que serviam No tabernáculo Teologicamente As cidades De refúgio Apontam para o tema Da misericórdia E justiça divina Que também ecoa Na obra Redentora Do Messias O capítulo 36 Trata de uma questão Sobre a herança Feminina Que havia sido Levantada Anteriormente Em números 27 As filhas De Zelofeade Sem irmãos Receberam permissão Para herdar A terra De seu pai Contudo Elas foram obrigadas A se casar Dentro de sua tribo Para que a terra Não passasse Para outras tribos Essa preocupação Com a preservação Da herança Dentro da tribo É uma maneira De manter a identidade E as promessas Ligadas às tribos De Israel Este capítulo Reflete a atenção De Deus A justiça E a ordem Dentro de sua comunidade E também Como essas leis Visavam preservar A unidade E a coesão Entre o povo de Israel O livro de números É uma jornada De fé Desafios E lições eternas Desde as contagens E acampamentos Até as batalhas E peregrinações Ele revela Um Deus Que guia Disciplina E restaura Seu povo Apesar das constantes Falhas E murmurações De Israel A fidelidade divina Permanece imutável Levando-os Da escravidão Do Egito A beira Da terra prometida Números Nos lembra Que mesmo Nas adversidades O propósito De Deus Nunca falha Assim como Ele guiou Israel Ele também Nos convida A confiar Em seus planos Sabendo que Sua promessa Se cumpre No tempo certo No próximo vídeo Começaremos a analisar As passagens Mais complicadas De números Até que todo o livro Tenha sido estudado E continuaremos Fazendo assim Livro por livro Até terminarmos A Bíblia toda Você vai aprofundar Seu conhecimento E compreensão Da Bíblia Entendendo o contexto Histórico Cultural E teológico De cada livro E verá como Os ensinamentos Bíblicos Podem ser aplicados No seu dia a dia Esta série Não é apenas Para estudiosos Ou teólogos Mas para todos Que tem sede De conhecimento E desejo De se aproximar Mais de Deus Através de sua palavra Então Convide seus amigos Familiares E todos Que você conhece Para se juntarem A nós Nessa caminhada De descobertas E crescimento espiritual Não perca Esta oportunidade Inscreva-se no canal E ative as notificações Para começar a estudar Pois nosso conteúdo Vai mudar A forma Como você vê E entende A Bíblia E a história Do cristianismo Que Deus te abençoe muito E até o próximo vídeo Com a graça de Deus